Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, desperte o seu gigante interior, como assumir o controle de tudo em sua vida. Por Tony Robbins Acorde e assuma o controle da sua vida De Tony Robbins, do documentário Eu Não Sou Seu Guru da Netflix e autor do best-seller Poder Sem Limites. O que você diria se descobrisse que o segredo para ter qualidade de vida está em você? Muitos talvez não saibam, mas somos os principais responsáveis por nossos sucessos e fraqueços. Assumir o controle de tudo na sua vida é possível. Para Tony Robbins, a resposta é sim. Em desperte o seu gigante interior estão disponíveis variadas instruções para que o leitor entenda os mecanismos de funcionamento da sua mente e aprenda a moldá-los de forma a alcançar sua potência máxima. Quando não estamos satisfeitos, tendemos a dar atenção ao que nos desagrada. Isso acontece porque a mente humana está programada para agir dessa maneira. Entretanto, temos a capacidade de mudar o que quisermos em nossa vida em apenas um instante, nos empenhando de maneira consistente para alcançar nossos objetivos. Se você precisa de dinheiro, pense nele, não nos problemas de não tê-lo. Neste livro, um dos maiores sucessos de Robbins, o autor compartilha os conhecimentos que o levaram a construir seu caminho para o sucesso e a realização pessoal. As técnicas, com base na Programação Neurolinguística, PNL, são todas testadas e aprovadas por grandes nomes como Bill Clinton, Nelson Mandela, Anthony Hopkins e Quincy Jones. Um clássico que já ajudou milhões de leitores em todo o mundo, desperte o seu gigante interior revela de que maneira podemos usar nossos recursos para obter tudo o que desejamos. Um verdadeiro guia para que você melhore todos os aspectos de sua vida, mas sobretudo, conheça a si mesmo profundamente. Tony Robbins é um dos Maiores influenciadores de sua geração Stephen R. Covey, autor de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!